Tenho dois sentimentos em relação às redes sociais. Por um lado, existe esta alienação de pessoas, em que parece que a necessidade de haver um likes e de haver comentários e haver interação online para dar valor a alguma coisa que funciona tanto nos perfis individuais como em perfis profissionais. Existe esta exasperação, é verdade. Há pessoas que levam isto a um completo limite e aumentam isto de uma forma que é inexplicável para mim. Na minha geração, toda a gente pensa que é um exagero. Gerações mais novas que já nascem predispostas a este mundo digital, para eles é super normal estar a fazer assim, nos monitores, até já na televisão, já fazem isto. Portanto, na nossa geração, nós ainda estamos aqui no limbo de quando entrou a internet e quando entrou as redes sociais. Ainda estamos todos aqui nesta parte, ainda nos lembramos de quando ela existia e agora estamos a passar pelo momento em que sabemos que ela existe e temos que saber lidar com ela. Portanto, redes sociais, há pessoas que levam a exagero, há outras pessoas que sabem usá-las. Para mim, ela no início foi bondosa, não posso dizer que não, não sei se foi porque no início também não sabia muito bem como é que havia de usar em relação a nível profissional, porque para mim sempre foi muito mais profissional. No canto que as pessoas conseguem, vão muito mais, põem muito mais delas online, não é? Porque acham que para ser bem e estar sempre bem e ter mais lights e etc, que é o que estávamos a falar agora, eu puxei mais para a parte profissional, usei mais das redes sociais para a parte profissional. No início fazia um bocado de confusão e não tinha a certeza se estava a ir pelo caminho certo, porque era tudo muito novo. Mas, por exemplo, o Instagram me deu o maior salto profissional nos últimos anos, em relação à relação interpessoal. No Instagram, por exemplo, eu não senti isso, porque existia ainda a noção de comunidade. Eu tive a experiência de ver os eagers de Portugal, os eagers de várias cidades e etc, onde havia um desenvolvimento de comunidade muito grande. E nós fazíamos encontros onde conhecíamos as pessoas com quem falávamos todos os dias e com quem realmente partilhávamos durante horas, a FIA, muitas vezes, a mandar trocar comentários e etc. Mas, tudo o que é bom, às vezes, também, a rede social depois, entretanto, mostra-nos que não é só coisas boas. Portanto, essa parte da comunidade foi muito boa e sempre que existe este desenvolvimento de comunidade em relação às redes sociais é muito positivo, é algo mesmo muito positivo e que, infelizmente, foi trabalhado no início e agora está cada vez a pender mais, a desaparecer, tem tendência a desaparecer. E aí